Vamos lá pessoal, Sociologia, página 250, apostila 14, a noção de cultura para Lévi-Strauss, estrutural. O Claude Lévi-Strauss vai ser um dos antropólogos de maior referência, referente a um novo conceito de estudo da sociedade, que seria a sociedade estrutural. O Claude Lévi-Strauss vai ser um pensador que vai ser influenciado muito pela antropologia do Malinowski, só que não vai ser só isso que vai embasar ele para ele formular sua nova teoria. Vamos conhecer um pouco aqui, nesta parte, quem era o Claude Lévi-Strauss. É uma breve biografia. Claude Lévi-Strauss, nascido em 1909 em Bruxelas, de pais franceses, é sem dúvida um antropólogo cuja obra exerceu a maior influência no século XX. Doutorou-se em 1931 e em 1935. Aceitou a Cátedra de Sociologia na Universidade de São Paulo. No Brasil, completou sua formação de antropólogo com várias experiências etnológicas. Seu nome é indissociável do que foi chamado depois dele antropologia estrutural. A antropologia estrutural é, primeiramente, um método de conhecimento original, forjado no tratamento de problemas particulares de uma disciplina, mas cujo objetivo é, em princípio, tão vasto e sua fecundidade tão notável que esse método logo exerceu uma influência muito além do campo da pesquisa que o viu nascer. Então, este é o Cláudio Lévi-Strauss. Conforme nós podemos perceber aqui, ele tem um impacto extremamente importante na antropologia. Mas, o que é essa antropologia estrutural? Aqui nesse tópico A, nós vamos ver o que influenciou ele a elaborar essa teoria estrutural. Como eu disse, ele foi influenciado por Malinowski, com aquele pensamento funcionalista, onde tudo que é praticado dentro de uma determinada cultura tem uma função objetiva. que seria a reprodução, a alimentação, todas as necessidades básicas, conforme nós podemos ver aqui, alimentação, proteção e reprodução, as necessidades básicas que o ser humano tem. Só que, quando Lévi-Strauss tem contato com a psicanálise e com a linguística, mais específico, com o estudo da linguística estrutural, nós vamos observar que isso vai influenciar muito o seu pensamento na hora de estudar as culturas, de estudar a etnografia. Todo esse conhecimento que ele tinha de Malinowski, juntamente com a psicanálise e a linguística, vai fazer com que ele formule o seu pensamento estrutural. E aí nós vemos esse parágrafo aqui. Com isso, ele colocava em questão as hierarquizações, até ali elaboradas a respeito das sociedades avançadas e primitivas. Para este intelectual, as classificações empregavam critérios biológicos e históricos para apontar um sentido de evolução do ser humano que, talvez, não fosse mais inteligente para uma compreensão mais ampla da condição humana. Aqui ele já começa a dizer que a sua antropologia não vai classificar os seres humanos. Ele já parte desse princípio também que não vai ser uma classificação de desenvolvidos e evoluídos e os não desenvolvidos e evoluídos. Então, é isso que ele já vai começar a praticar neste momento. Aqui também nós temos um parágrafo extremamente importante. Nesse aspecto, a antropologia proposta por Lévi-Strauss se afasta da empiria que havia caracterizado a proposta funcionalista e recusa a ideia de que culturas seriam um simples ato de consciência que objetivava a realização de uma função específica. Ele critica a assertiva de Malinowski que trata das funções dos elementos culturais correspondendo às necessidades orgânicas de alimentação, proteção e reprodução. A noção fundamental adotada por Lévi-Strauss expressa que finalidades inconscientes são tão relevantes quanto as conscientes. O caminho aberto para a compreensão desse universo inconsciente e para a abertura das estruturas inconscientes comuns aos homens estaria no estudo da língua em sua estruturação. Observem aqui que ele critica Malinowski mas ele propõe uma nova forma de analisar as culturas que é através da estrutura. A estrutura, segundo ele, todas partem de uma mesma estrutura. Todos partem de um mesmo fundamento. Então, esse princípio do Lévi-Strauss vai fazer com que ele observe todas as outras culturas de certa forma, em pé de igualdade. Por quê? Porque elas saíram da mesma estrutura. Todas as culturas, todas as maneiras, as etnias que existem elas partiram de uma estrutura semelhante. Logo, não tem como classificá-las. Então, aqui é um parágrafo extremamente importante para entendermos o pensamento dele. Então, se a gente já entende que a antropologia estrutural ela parte de que todas as culturas saíram de um mesmo caminho que tem uma mesma estrutura fica mais fácil da gente entender os próximos estudos que ele vai fazer colocando isso na prática. Vamos ver mais este parágrafo aqui. Em sua teoria antropológica estrutural assinala o valor dessa linguagem e de seu estudo para a compreensão das estruturas subjacentes às várias expressões culturais que alteradas em forma variando a comunidade humana para a comunidade humana expressa em um conteúdo comum. Então, perceba que no parágrafo anterior nós falamos do inconsciente. Os seres humanos não agem somente por uma vontade específica de eu vou reproduzir, vou me alimentar. Não. Ele age também por questões inconscientes que tem no seu dia a dia. Às vezes ele não faz uma reflexão profunda de como ele está agindo. Então, tudo isso vai influenciar na maneira dele partilhar esses valores com os seres humanos. Aqui ele dá até um exemplo nesse trecho já tirado da obra dele dos hábitos alimentares que nós temos quando nós vamos à mesa para comer ninguém fica se perguntando por que usamos garfo e faca ninguém faz uma reflexão embora tenha os seus motivos mas perceba que não se faz uma reflexão por quê? Porque a gente já faz aquilo inconscientemente mas toda a inconsciência segundo o pensamento do Levi-Strauss ela tem uma estrutura comum todos vão partir de uma estrutura comum e ele vai colocar isso em prática nesse parágrafo aqui nesse tópico B nós vamos ver como ele vai colocar um estudo concreto um estudo concreto significa o quê? Como é que ele vai mostrar que essa sua ideia de que todas as culturas têm a mesma estrutura é na prática então ele vai estudar os parentescos o caso dos parentescos das famílias e ele vai fazer uma crítica ao próprio incesto quando eu digo uma crítica ele vai fazer um estudo uma reflexão sobre o próprio incesto para dizer que ele não é praticado o incesto não é praticado não por causa de dogmas religiosos ou por alguns estudos científicos não, não tem nada a ver ele vai dizer que o incesto não é praticado porque desde os primórdios os seres humanos para comunicar os seus hábitos os seus costumes haviam as trocas de mulheres as trocas de mulheres porque se ela sai de um seio de uma família e vai para outra família e daquela família já vai as mulheres daquela outra família vai para outra e assim vai com isso a comunicação a manutenção de um determinado hábito de um determinado costume vai se prevalecendo segundo esse estudo de Lévi-Strauss dentro do parentesco da questão do parentesco então percebam aí que o Lévi-Strauss ele coloca a sua teoria na prática nesse estudo em específico o nome da obra deixa eu pegar aqui para vocês o nome da obra que ele faz esse estudo é as estruturas elementares do parentesco nessa obra ele vai dar todo o passo a passo de como isso funciona e para finalizar aqui no tópico C nós vamos ver que o Lévi-Strauss vai continuar dizendo que não existe esse lance de que existem sociedades evoluídas e sociedades que não conseguiram alcançar determinados estágios ele vai continuar falando isso ele vai dizer qual é o papel da história nesse trecho aqui também ele fala vamos pegar aqui assim enquanto um historiador poderia favorecer o estudo de processos de transformação de mudança na história realçando a ideia de uma ruptura um antropólogo deveria atentar para relações de continuidade de estrutura de condicionantes que poderiam ser expressas historicamente de maneiras distintas mas que fundamentalmente guardariam constantes e reveladoras da permanência estrutural então observe que o ser humano com o passar do tempo ele tem as suas as suas práticas as suas ações segundo ele o historiador deveria estudar o que houve de mudança de um período para o outro já o antropólogo não ele tem que avaliar o que permaneceu nessas mudanças de um período para o outro basicamente ele coloca isso no tópico C e novamente aqui no tópico dele ele ressalta essa questão da não hierarquização das culturas porque todas elas partem do mesmo da mesma estrutura se elas partem da mesma estrutura não tem como uma ser superior a outra conforme vocês vão ver aqui nesse tópico de do tema do antropologia do Lévi-Strauss ok galera basicamente é isso bons estudos e até a próxima e até a próxima tópico